É um governo que você está vendo aqui, os senhores estão vendo aqui, o povo do Nordeste aplaudindo o presidente Bolsonaro, o povo do Nordeste chegando junto do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro mandou tirar todas as cercas que estavam lá para que o povo estivesse ao lado dele. Isso, eles não conseguem conviver com o nosso apoio popular, já demonstrado tantas vezes. Não conseguem conviver com um homem que não tolera corrupção em qualquer nível e, por causa disso, está fazendo obras aqui em Coríbe e é o primeiro presidente da República que pisa aqui em Coríbe. Em vez de estar decidindo as coisas ao pé da Torre Eiffel, tomando champanhe em Paris e conhecendo o Brasil pelo YouTube, nós temos aqui um presidente decidindo, assinando e delegando as obras aqui no município de Coríbe, mais Brasil e menos Brasília. Não conseguem conviver com o presidente que está recuperando a autoestima de todo o povo, está recuperando a autoestima do brasileiro e está provando que o nordestino, o nordestino não gosta de PT, não, o nordestino gosta de governo. Não conseguem conviver com o político que não precisa de fundão para se eleger, que não precisa de covidão para desviar o dinheiro do povo e que não precisa que sumam as vacinas como sumiu em um Estado. Agora, nesses últimos dias, desapareceram mais de 60 mil vacinas. Eu tenho certeza, deputado, que a vacina já chegou aqui. Enquanto o povo fica iludindo os outros na televisão, nós trabalhamos, nós estamos aqui e a vacina também já está em Coríbe e nós vamos vacinar o Brasil todo, se Deus quiser e vamos ficar livres dessa pandemia. E para terminar minhas palavras, eles não conseguem conviver com um homem que trabalha de 7 da manhã até as 11 da noite e às vezes até as 2 da manhã, não é, Tarcísio? Que realmente crê em Deus, um homem que não mudou a sua essência de homem simples, um homem das edificações, Pedro, de pedra, que faz as coisas, que edifica, não consegue conviver com a temência a Deus do presidente Bolsonaro. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.